É tudo tão rápido entre nós Quando eu vejo já passou Eu sinto saudade da tua voz Teu perfume, teu calor Às vezes me pergunto se estou pronto Pra dizer tudo que eu sinto por você Mas a tua presença ainda me deixa tonto Sem saber o que dizer Eu vivo vendo as horas pra te ter Não sei, só sei viver a vida com você assim Efeito de alegria, tudo ao teu redor Pra te fazer feliz e me fazer também Me faz bem, faz bem te ter Me faz bem, bem ter você Aqui do meu lado Rindo de tudo que vê É tão bom poder te tocar É tão bom poder te sentir Em um abraço apertado Você já faz parte de mim Você já faz parte de mim Se por acaso acontecer de eu não te ver Do meu tempo para cadê você? Com os ponteiros do relógio nada aconteceu Começo a imaginar se foi erro meu De não ter ficado um pouco mais De não ter segurado em suas mãos Sentimento que o tempo não desfaz Resumindo nossa história em uma canção Eu vivo vendo as horas pra te ter Não sei, só sei viver a vida com você assim Efeito de alegria, tudo ao teu redor Pra te fazer feliz e me fazer também Me faz bem, faz bem te ter Me faz bem, bem ter você Aqui do meu lado É tão bom poder te sentir Em um abraço apertado Você já faz parte de mim E faz bem, faz bem te ter E faz bem, bem ter você Aqui do meu lado Rindo de tudo que vê Rindo de tudo que vê É tão bom poder te tocar É tão bom poder te sentir Em um abraço apertado Você já faz parte de mim E faz bem, faz bem te ter E faz bem, bem ter você Aqui do meu lado Rindo de tudo que vê É tão bom poder te tocar É tão bom poder te sentir Em um abraço apertado Você já faz parte de mim Você já faz parte de mim E faz bem, em um não Pronto Você já faz parte de mim